Acho que não é novidade pra ninguém que a gente já atingiu o level cap aqui, pelo menos momentâneo, do nosso querido Tarisland E agora meio que a gente não tem mais missões pra guiar a gente, isso pode acabar confundindo um pouco de vocês Sobre o que você faz agora, qual que é o caminho que você tem que seguir, como é que você continua ficando mais forte Depois que acabam as missões de história e depois que acabam as dungeons que a gente tinha pra fazer Então hoje eu vou explicar tudinho que você pode seguir, o que você pode fazer, qualquer linha de raciocínio que você tem que ter Pra você continuar ficando mais forte aqui dentro do Tarisland Então vamos lá, primeiro de tudo, o que a gente tem que continuar fazendo diariamente pra poder continuar evoluindo no jogo Bom, agora a gente não tem mais aquelas dungeons que a gente fazia normal, Elite Desafio Mas a gente ainda assim tem que continuar subindo o nosso Gear Score Atualmente eu tô no 92, eu não tô no cap de hoje, o cap de hoje é 94 E agora os caps de nível de item que a gente vai ter vai demorar um pouquinho mais pra eles irem progredindo, beleza? Mas como é que você vai fazer pra você conseguir agora subir o seu Gear Score? O que que você tem que fazer? Qual que é o caminho que você tem que seguir? Vamos lá, a gente não vai mais fazer as masmorras que a gente tava acostumado e tal Não tem mais necessidade, se você quiser você até pode fazer pra ganhar aqui algumas coisinhas ou outra Pegar esses balos de Tarisland, mas a realidade é que você não precisa mais fazer elas, tá? A gente vai se focar agora na invasão A invasão nada mais são do que as raids do jogo A gente já fez aqui a da bruxa e a da bruxa você não tem que ficar repetindo ela, não tem necessidade Mas a gente tem aqui a raiz da corrosão A raiz da corrosão é as outras raids que a gente vai ter no jogo A gente tem o tubarão, a gente tem a árvore, a gente tem esse bicho aqui E aqui a gente vai pegar os nossos Gears E depois, futuramente, a gente vai ter essa outra aqui com mais duas fases pra gente poder fazer Lembrando que todas elas você tem a dificuldade normal, elite, desafio E a gente tem a dificuldade épica também que a gente vai liberar mais pra frente, beleza? Então sim, ainda tem muita coisa pra gente poder fazer no jogo relacionado aos nossos equipamentos Mas não só isso, a gente tem também agora um novo conteúdo que chegou pra gente Que é o Reino Arcano O Reino Arcano também tá sendo liberado pra gente aos poucos Até ontem a gente podia fazer somente o nível 1 Hoje a gente já consegue fazer o nível 2 Que é basicamente o que vai fazer com que a gente consiga chegar ali nos 94 de Gearscore Pra daí sim a gente poder vir aqui na invasão E fazer essa outra dungeon aqui da árvore antiga Que exige pra gente ter 94 de Gearscore, beleza? Então, o nosso principal farm a partir de agora vai ser aqui no Reino Arcano Quando a gente for liberando os níveis, os andares, né? E a gente vai pegando novas peças de equipamento Que vão servir pra gente aumentar o nosso Gearscore no futuro, beleza? Depois que você pega o Gearscore Cap ali Você vem aqui e faz a invasão Lembrando que a invasão pode ser difícil no primeiro dia que ela liberar Mas a gente pode esperar aqui um dia Que no dia seguinte ela fica com 85% E se eu não me engano ela abaixa mais? Não, ela não abaixa mais Ela fica aqui com 85% de dificuldade Ou seja, ela fica mais fácil Ah, bananão! E o modo desafio? Cara, o modo desafio é como o nome já diz Você faz se você quiser se desafiar A fazer pra pegar alguma coisinha Eu particularmente não tô dando tanta importância assim pro modo desafio Eu não fiz praticamente nenhuma dungeon no modo desafio Exceto a bruxa Então, eventualmente eu vou pegar pra fazer Não tem porque você ter pressa É o modo que vai estar aí disponível sempre pra você poder fazer Então fica a seu critério se você vai querer fazer isso ou não, beleza? No geral, as recompensas do modo desafio São somente recompensas de honra Vamos colocar dessa maneira? Ou seja, vai ser título, vai ser cosmético E esse tipo de coisa Mas não é só de equipamentos que a gente vive dentro do Tarisland A gente tem também diversas outras coisas que são importantes Como, por exemplo, o Salão Universal Por que o Salão Universal é importante? O Salão Universal é o conteúdo, assim, um dos mais importantes que a gente tem Porque ele te dá muita poeira de pedra inscrita Que basicamente é o que a gente utiliza pra poder upar esse outro desenvolvimento aqui Que é a própria pedra inscrita Que a gente já vai falar sobre ela E além disso, ele também vai dropar bastante caixinha de núcleo Pra você poder pegar os núcleos que também servem pra pedra inscrita Então, tipo assim O Salão Universal, ele vai liberando conforme o tempo vai passando aqui, ó Aqui no dia 10 da temporada Vai liberar esse próximo aqui E conforme a gente for subindo aí nos dias da temporada A gente vai liberando pra poder fazer, beleza? Mas é um conteúdo que é muito importante Ele é relativamente fácil Pelo menos até esse terceiro boss aqui Não sentir dificuldade nenhuma Talvez mais pra frente Quando a gente tiver que colocar bastante debuff na gente Pra poder fazer essas fases ali Com a exigência de dificuldade que eles pedem Fique mais difícil Mas na realidade aqui no momento Tá completamente tranquilo Então como eu tava falando pra vocês A pedra inscrita é outra coisa Que é muito importante de você se preocupar Atualmente eu tô aqui no nível 22 Porque eu não fiz minhas explorações de mapa Porque eu tô com preguicinha Mas no geral a galera deve tá ali Mais ou menos pelo 25, 26 Se pá que deve ter gente aí Que deve tá até mais, certo? Mas a pedra inscrita aqui O que você precisa se focar, né? O seu maior objetivo aqui inicial Seria você liberar todos esses slots Pra você poder colocar todos os emblemas Esses emblemas a gente pega justamente Naquelas caixinhas que eu falei pra você Que são aquelas caixinhas que a gente dropa Em diversos conteúdos do jogo Incluindo o próprio salão universal Beleza? A gente dropou bastante delas também No passe de batalha se eu não me engano A gente tem bastante dessas daqui Tá? E a gente precisa liberar todos esses slots aqui Então tem esse daqui Esse daqui A gente vai ter esse outro aqui do meio E esses outros dois aqui da ponta Depois disso a gente tem esses outros slots aqui Que são os núcleos centrais Que eles também são importantes Pra gente poder liberar E no geral Você vai querer sempre upar O caminho que é o melhor pra sua build Por exemplo aqui no meu caso Minha build precisa ter bastante crítico Então é óbvio que depois que eu liberar Tudo que eu preciso Eu vou ficar bastante recarga E em crítico também E caso você queira também ter aqui Um conjunto de pedra inscrita Pra duas builds diferentes Porque querendo ou não Às vezes você joga com a build de tanque Aí você precisa de certos status Às vezes você joga com a build de DPS E você precisa de outros status Você pode clicar aqui ó E fazer um outro menu de configuração pra você Que daí é só você trocar Você vem aqui em cima ó E você pode clicar aqui ó Tipo ah Tô jogando com a build da feira domada Aí eu quero que fique na pré-definição 2 aqui No caso na pedra de fre... Ô caramba Na pré-definição 2 Da pedra inscrita Daí eu venho aqui Coloco aqui E sempre que eu trocar pra essa build Automaticamente ele já vai vir pra essa configuração aqui Beleza? Então lembrem-se de fazer isso Porque pode ser muito útil pra você Isso também serve pro PVP tá? Caso você esteja trocando de build aí Mas sempre entra com a build errada no PVP Isso aqui pode resolver pra você Ficou de bola? Agora Outra coisa que é muito importante Pra gente poder fazer também É a oficina Tá? A oficina é muito importante Porque aqui a gente vai conseguir colocar Essas pedrinhas Que elas tem raridade E que dão bastante status pra gente Olha aqui Eu tô tendo 47 de destreza Nessa pedra de nível 2 Então isso aqui é muito, muito bom E além disso A gente tem também Um outro status Que a gente consegue melhorar ainda Nos equipamentos Que é aqui O emponderar Tá? O emponderar É um sistema que basicamente Você vai utilizar um pergaminho Pra você colocar mais status ainda Naquele equipamento Lembrando que Você não precisa se preocupar Porque você pode emponderar Qualquer tipo de equipamento Que quando você transferir De um equipamento pro outro O jogo vai te dar a opção Falar Olha Você pode transferir O seu emponderamento Você quer fazer isso? Aí você transfere Obviamente Tá? Então você pode fazer isso aqui Em qualquer peça de equipamento Não precisa se preocupar E basicamente Você tem que comprar Esses pergaminhos aqui E aqui na direita Você consegue comprar No caso a gente tem Três tipos de pergaminho O amarelo O azul E o vermelho Tá? Então tem que comprar Certinho pra peça ali Show? E cada uma dessas peças Ela vai te dar Algum tipo de status Por exemplo Aqui no meu caso Aqui no arco Ele tá me dando foco No chifre Ele tá me dando energia Aqui é energia Aqui é energia Aqui destreza Destreza E por aí vai E como vocês podem ter reparado A gente tem raridade Certo? Bom Na verde a gente não precisa Se preocupar muito Porque a gente só tem Um status pra poder escolher Na azul a gente também Só tem um status Pra poder escolher A partir do momento Que a gente começa A utilizar Os roxos A gente tem algumas coisas Que são importantes Se você prestar atenção Porque por exemplo A gente tem divisão De duas formas no roxo Os intermediários E os avançados Os avançados Você vai trocar Esse outro material Aqui do meio Pra você poder Tá fazendo Esse empoderamento Mas o ticketzinho Aqui a runa Por mais que ele pareça Que seja o mesmo Ele não é Essa daqui Pra você colocar o avançado É uma runa de nível 4 E pra você colocar o intermediário É uma runa de nível 3 Beleza? Então presta atenção Nisso daí Show de bola Além de que A gente vai poder escolher Agora qual status A gente vai querer utilizar Por exemplo Aqui eu posso escolher Ah quero ressonância e energia Aqui eu quero omni e energia Tempo de recarga e energia Taxa de esquiva E por aí vai Entendeu? Então você tem que ficar de olho Na hora que você for escolher Pelo menos esse empoderamento roxo Pra você escolher O que é melhor Pra sua classe O que eu particularmente recomendo É que você aperte K E você veja aqui exatamente Quais são os atributos Que são importantes Pra você Que você deveria priorizar Então crítico Omni Tempo de recarga E tem algum outro lugar Que agora eu não vou me lembrar Onde ele mostra mais detalhadamente Quais são os status Que você precisa Aqui ó Crítico Omni Tempo de recarga Destreza Foco E por último Energia Ou seja Crítico é o mais importante E energia É meio que o pior de todas Pra minha classe Beleza? Então essa é outra parada Que você precisa fazer Pra você poder Ficar mais forte Claro Eu falei bem pouco Sobre as pedrinhas Mas as pedrinhas Você vai conseguir Ela de diversas formas A gente pode conseguir Ela lá No boss Que ele é No boss global Que ele é se eu não me engano De 3 em 3 dias Se ele é semanal Não lembro exatamente É de 3 em 3 dias Que a gente pode fazer esse boss E tem algumas quests Que a gente faz No modo história também Que dão pra gente Mas a principal forma Se você não for um joalheiro Claro Vai ser comprando De outros players ali Na lojinha Você vem aqui no market Aqui no martelinho Vem em gema E aqui você escolhe Alguma dessas caixinhas E aqui é muito bom Porque você pode Simplesmente escolher direto Qual que você vai querer Por exemplo Aqui energia E vida Aí tem essa outra aqui Você pode vir aqui Você pode vir aqui E escolher Essa daqui tem essas 3 Pra você poder escolher Recarga Omni E por aí vai Entendeu? Então no geral É bem tranquilinho Isso daí Se você for joalheiro Você pode simplesmente Vir aqui E craftar As suas gemas de grau 2 E tá tudo certo Resolvido E é isso aí Lembrando que Pedra inscrita E também as gemas Que eu mostrei pra vocês Elas não influenciam No seu gear score Tá bom? Então não adianta Você colocar Vou colocar isso daqui Pra aumentar meu gear score Não A única coisa que realmente Aumenta o seu gear score É o seu gear score Tá? Então não caia nesse bait De colocar as gemas Achando que você vai subir O seu gear score Pra você poder fazer conteúdo Porque você não vai Tá? É sim Uma parada que vai te ajudar Bastante Inclusive Mas assim Não é uma parada Que você vai usar Pra você poder pegar Aquele 1 de gear score Que você precisa Pra você poder Não Tá? Então fica de olho nisso daí Beleza? Então por enquanto Essas são as coisas Que a gente tem pra fazer Pra melhorar O nosso desempenho E continuar evoluindo Dentro do Tarisland Beleza? Então eu espero Que esse vídeo aqui Ajude você a ter um norte Pra onde você tem que ir O que você tem que fazer Porque eu sei Que fica um pouco confuso Quando a gente não tem mais quest Pra gente poder Tá fazendo Show de bola? Então basicamente Seguindo a lógica Você sempre vai ter que fazer Primeiro o reino arcano Pra você poder subir O seu gear score Pra você poder fazer A dungeon ali De uma dificuldade acima E lembrando também Que a gente também consegue Comprar aqui na lojinha Com as moedinhas A gente consegue comprar As gears Mais evoluídas Então você pode pegar ali Se você tiver moeda sobrando Você faz Sei lá O reino arcano Aí você dropou Uma peça de equipamento Mas você precisa de outra Pra você subir o seu gear score Daí você vai ali E pega outra E tá tudo certo Beleza? Então no geral É isso Espero que esse vídeo aqui Ajude você de alguma maneira Se ajudou Não esquece de Se inscrever aqui no canal Porque eu vou estar postando Vídeos em Instagram E aí diariamente E tá tudo certo Show de bola? Então um beijo No coração de quadro de vocês Fiquem bem Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau